A melhor addon de One Piece se atualizou e o criador pediu pra eu gravar. Na real ela não atualizou, mas chegou uma nova beta e ele pediu pra eu mostrar. Ele falou assim, Crazy New Set, por favor, gravo, não escolha a porta errada da minha addon. Mas como eu sou uma pessoa que não obedece aos outros, vamos gravar um roleta misteriosa. Você não tem sangue nem lágrimas não, seu demônio. Enfim, estamos aqui no roleta, não vou explicar porque todo mundo sabe como funciona. E se vocês não entender, vocês vão entender aqui no começo, chega de enrolação porque eu não gosto de enrolar no começo. Enfim, estou com o Vault Craft. Fala aí, Vault. Tá, e cadê o nosso grande, pequeno... É, gabislaw sempre. Enfim, vamos lá. Tá, galera, o PVP inicial vai ser pai Yoro, tá? Então, bom, é isso, tá? Calma aí, calma aí, eu tô com fome, Chris, tem um pãozinho aí? Tem um monte de cenoura dourada aqui, entendeu? É, eu não vi, é, tá muito legal. Mas eu não gosto de cenoura, eu gosto de pão, velho. Tá, o problema é seu, toma. Meus filhos, pra que tudo isso? O que é seu? Toma. Se briga aí, mano, se mata. Toma, toma o combo, toma o combo. E toma o combo. Mano, o pai é muito bom nessa addon, tá? O pai é muito bom nessa addon, tá? Opa, opa, opa. Calma. Toma aqui. Calma. Nossa senhora. Eu tô me confundindo. Mano, eu tenho a vantagem, porque eu já joguei mais vezes essa addon, velho. Eu acabei de dar 200 de dano em alguém, mano. Eu acabei de dar 200 de dano em alguém, velho. A dor já foi, vambora com ele. Cadê? O Gabs já morreu? Não, não, não. Toma, 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 toma. Quantos de vida vocês estão? Eu tô com... Beleza? É, 24. Já era. Você tá só com 24, Valt? Exato. Eu tô com 495. Valt, olha esse combo, você tá aí escondido, né? Não, não vou. Ó, apareceu atrás de você. O cara rouba no próprio canal, mano. Não, não, não é isso. É porque, tipo, eu já joguei várias vezes a beta, então, tipo... Você roubou, mano. Eu entendo como funciona. Enfim, eu sou o ganhador, então eu vou primeiramente e é nóis. E agora vamos apertar a cegueira com S, mano. Porque o criador do mapa não sabe escrever muito bem e escreveu a cegueira com S. Mas, enfim, vamos lá. Acerta a ponta, não? Tô. É errado. Eu tô cego, eu tô cego, eu tô cego. É eu primeiro, né? Tá, vai lá. Não, é eu. Ô, Valt, avisa se eu acertar aqui a cor. Uma cor aí. Beleza. Acertei. Errou. Nossa, sério? Vai, não. Acerto. Não, errou de novo. Errei? Aham, vai. Mas eu nunca erro. Ih, preto. Acerto no preto. Ah, tá. Eu queria o vermelho, só que eu não olhei pra roleta, então eu não sei onde fica as cores. Vai lá, Valt. Será sou eu. Vai lá, Valt. Vai lá, Valt. É que eu vou de primeira, velho. Vai, vamos lá, confio. Não. Amarelo foi. Não, amarelo, amarelo foi. Amarelo? Foi, foi, foi. De primeira, mano. Não falei? É, foi, foi, foi. É, foi mais ou menos, mas a gente releva que o Valt é nosso amigo, tá ligado? Vai lá, Gabs. Ah, pera, deu os Gabs low aqui, ó, vai no vermelho, porque o Gabs low é o bacão. Acertou, acertou o vermelho. Acertou? Aham, eu sou o preto. Tá, eu não sei, vamos ver o preto. Eu peguei a puta favorita do Valtcraft, mano. É a favorita? Ô, Valt, tá olhando pra mim? É a peça da vaca? Olha aqui. Calma aí. Ah, nem ferra. Ah, não. Valt, eu peguei a mago. Qual fruta vocês pegou? Beleza, mano. Eu peguei uma fruta muito interessante. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, eu peguei. Deixa eu ver. Mano, o Crazy. Nossa, se liga. Você assistiu One Piece, né? Ah, pegou a Rie. Legal, rolou. Você assistiu One Piece, né? Assisti, por quê? Então, isso aqui vai ter que ser um pouco diferente do anime. Ah, você pegou a Mera? Exato. É a minha fruta favorita, mano. Bora, então? Deixa eu te espamar, mano. Vai, vamos. Um, dois, três e valendo. Nossa, se ele me acertar o Rick... Nossa, ele já... Já começou. Ele já chegou acertando aqui. Calma. Beleza. Nossa, mano. Essa fruta é muito ridícula, Gabs. Cara, eu não sei o mais aqui não, velho. Nossa, a fruta é muito ridícula, Gabs. Nossa, vem cá. Vem, Gabs. Ih, tchau. Não sei porra. Toma. Toma. Ai. Nossa. Calma. Aproveita que ele tá preso e foca nele. Não. Bora, bora, bora. Sem querer. Mano, Valt, você é muito burro, Valt. O Crazy, Valt. Beleza. Vou ser mais forte, mano. Pior que é. O pior é que o Gabs é muito mais forte. Por isso que eu tô focando nele. Toma aí. Ai, ai, ai. Esse não. Esse não vai deixar ele ganhar Valt. Toma. Calma. Nossa. Toma aí, 50 de dano. Gabs. Ai, meu Deus. Nossa, a fruta do Gabs é muito chata, velho. Isso é fora da arena, mano. Ele vai ter que voltar pra arena. Ele já voltou tomando 100 de dano. Toma aí. 140, 180 de dano. Eu me xing a festa. 180 de dano. Cadê, Gabs? Toma. Mano, a fruta do Gabs é muito roubada. Toma aí. Nossa. O Gabs perdeu. Vamos, Valt. Valt, você tá com quanto de vida? Eu tô com uns 510. Tá, nessa é igual. Tô com 520. Pode ser, então? Bora. Vai ser. 1, 2, 3 e valendo. Nossa. Nossa, sua fruta é muito forte, tá? Eu sei. Beleza. Calma. Aí. Acertei. Eu tenho que acertar esse agora. Tenho que acertar esse agora. Olha, começou a espampar. Nossa, mas você já tomou 250 de dano na impressão minha. Toma. Não, eu tomei nada, mano. Toma. Ai. Toma. Toma esse dano. Me diga. Toma esse dano. Ai. Toma esse dano. Ai. E toma. Toma esse dano. Ah! 100 de vida. Tava um ataque, mano. Um ataque. Eu tô até equilibrado. Tá equilibrado. Foi equilibradíssimo. 1x0 pro Crazy Miss 7. Todo mundo jogou muito bem, mano. Todo mundo. Até o Gabs, que foi o primeiro, jogou muito bem. Não, é. Sim, ele jogou muito. Ele jogou muito, galera. Muito. Vai. 1x0 pra mim. Bora lá, então, galera. Vem ver isso, mano. O que você tá fazendo? Eu... Eu... Eu tô triste. Ele tá batendo a cabeça. Ó, ó que daorinha. Ó, que daorinha. Animação, ó. Ó. Walt, olha aqui. Eu vou dar um soco no Gabs, ó lá. Oi. Você viu? Caraca, hein, capitão? Aham, você viu? Muito da hora essa Adam, né, velho? Da hora demais. Eu tô triste, meu. Tô triste. Tá, qual cor falta? Tá, eu vou na laranja. Vamos ver. Ah, eu não peguei o bagulho. Eu não peguei. E agora o cara querendo roubar. Nossa, mano, o cara querendo roubar, velho. Peguei, 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 peguei aqui a cegueira com essa. Tá, o laranja fica um pouquinho mais acima, então é aqui. Acertei? Ah, você acertou... Não, acertou o preto de novo. Acertei o preto? Aham. Calma aí que eu tô meio... É, eu não tô enxergando. Tá, agora foi no laranja, né? Acertou o laranja. Ah, tá, pode crer, então. Foi no laranja, vamos ver agora, vamos lá. Ah, eu sou eu. Vault Craft. Isso, você, Vault. Vamos ver qual cor o Vaultzinho vai pegar. Cara, pera quando esse cor tá sobrando, mano. Eu não vi. Ah, tem um verde, tem um azul, tem um roxo. Só que eu não sei a direção, mano. Ah, mas só tenta jogar... Meu Deus, Vault. Nossa, meu Deus. Eu tô cego, mano. Vai. Vai. Aí, azul. Azul, acertou o azul. Aí, GG. Aham, acertou o azul. Isso. Tá, eu peguei o amarelo. Agora gabitou. Agora gabitou, mano. Calma aí, né? Ué, mas no amarelo não tinha nada. Ah, não, o meu foi laranja, pode querer. Mano, eu acertei alguma coisa? Eu peguei uma fruta nova, não vi. Deixa eu ver, vai. Acertou o roxo, acertou o roxo. O engraçado é que o Coisa tá pegando a fruta dele, ele cagou pra minha existência. Que tá vendo, né? Coisa é desumilde, velho. É porque eu peguei uma fruta nova, mano. Sacanagem isso, né? Tá, enquanto o Vault caiu e o Gabislou tá aqui... Mostra aí, Gabislou, você pegou a Gura, não foi? Agora tá pegando, não tá? Gura? Gura? É, não é? Você pegou a Fênix? Exato, mano. Ah, que da hora, foi a Fênix, achei que era a Gura. Bom, GG. E aí, galera, voltei. E aí, você, Vault? Crazy, mano, se liga, se liga, mano, se liga. Ó, peraí, mais um pouquinho. Vambora. Uh, a Light! A Light é uma das mais roubadas, tá? Sério? A Light é uma das mais roubadas, só falo isso. Ai, eu já tô... Você tá meio ferrado na minha mão. Vai. Cara, eu sou um Marco, mano. Todo mundo pronto? Pera, pera, vale voar, mano. Vale voar? Não sei, vai, dois. Eu sou uma Fênix. Três e valendo. Toma. Você vai ficar em mim mesmo, mano. Nossa, só tem um ataque e você... Eu vou perder essa, não tem como. Eu não consigo mudar de forma. Eu só tenho um ataque e, tipo... Meu Deus. Achei uma desvantagem, velho. Não, você consegue mudar de forma sim, é que você tem que voltar na... Enquanto eu tô voando, não. É, enquanto você tá voando, não. Vai. Mano, tem dois passarinhos aqui, velho. Uma larga aqui. Eu vou tentar derrotar o do chão. Nossa, acertei. Nossa, o Gabislow tomou 200 de dano, meu. Mano, eu tô cego, na verdade. O Gabislow tomou... Você já topou vida de novo, mano. Nossa, calma. Ah, é. Você fica regenerando, né, velho? Beleza. Toma aí 200. Tá, então o esquema vai acabar com o Vaultcraft primeiro. Não. Nossa, tá todo mundo voando. Toma aí, Vault. Mano, era pra isso. 160 de vida. Toma aí, Gabis. Nossa, o Gabis tomou quanto? A minha dá muito pouco de dano. Dá pouquíssimo dano mesmo, o Gabis. Ah, mano. E o Gabis fica regenerando. Não vai adiantar de nada ficar sem dano. Caralho, é muito chato. É, foca ele, Gabis. Para de ser burro, mano. Cadê o Vault? Cadê o Vault? Você burro o quê, mano? Porque ele já tá quase perdendo a vida já, ó. Verdade, né? É, então. Ih, filha da mãe, mano. Eu já tirei uns 400 de vida dele. Vai. 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 Beleza, calma. E aí, Vault? É. Cadê o Vault? Ele pulou na água. Quase pulou na água, velho. Meu Deus, cadê o Vault? Olha pra isso, velho. Toma, Vault. Cara. Imagina ele aqui, beleza. Mil de vida de novo. Nossa, mano. Que bagulho roubado. Mano, foca o Gabis louco. Não posso roubar, eu não posso focar o Gabis. Cara, ou ele fica em segundo ou ele fica em último. É, então. O meu filho cai em segundo. Toma. Eu vou subir, mano. Toma agora. Ah, velho. Complicado que o meu ataque é difícil de acertar, velho. Mano, eu acho que eu vou descer pro chão. Aí, descer. Vem, agora você vai. Beleza. Ah, agora... E toma. Ah, spamável. Eu não sabia. É spamável, mano. É que você é noob. Eu tava burro. Beleza. Eu vou perder, vou perder, vou perder, Gabis. Você vai ter que perder. Eu vou perder, Gabis. Eu vou perder, Gabis. Não é possível. Eu não vou perder. Ah, que hein. Droga. Mas eu tô com pouquíssima vida, Gabis. Eu tô com mil de vida, mano. Serve de consola. Nossa, e eu não tô te vendo. Esse é o problema. Mano, ele tá lá em cima. Nossa, olha que sujo. Toma. Você me puxou, velho. Calma. Não puxou não, mano. Só mudou minha câmera. Calma. Calma. Não vai nele, mano. Beleza. Esse sujo vai ficar se regenerando naquelas 5 segundos. Mano, o Phoenix é isso, cara. Ele vai fazer isso. Ele é muito sujo, velho. Esse moleque é sujo. Eu só consigo usar o ataque parado. Esse é o problema. Toma. Vai. Nossa, eu tô com 600 de vida, mano. Calma aí. Uh, eu tô com 20 de vida de novo. Ah, mentira. Que a gente ganha tão rápido assim, mano. Que coisa chata, velho. Nossa, eu tô quase indo já. Mas eu vou lutar. Nossa, ele fugindo, mano. Que cara sujo, velho. Beleza, ele errou. Você ainda me colocou, Chris. Aqui tomou, aqui tomou. Nossa, aqui tomou menos 100. Mano, daqui do YouTube, a minha visão tá incrível. Parou, vai tomar. Parou, vai tomar. Parou, vai tomar. Eu já generei aqui de novo. Ah, para aí, Gabi. Você vai de mil. Eu tô só com 300, mano. Vai. Toma, 160. Ai. Não dá, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não vai, não vai. Eu errei, eu errei, eu errei. Não vai, não vai. Você regenera ainda. Você é muito sujo, Gareth. O Gabi regenerou agora, que eu vi. Olha lá, ele regenerando ainda. Não, ele vai falar onde ele regenera e volta. Ele tá regenerando, porque o voo dele é muito rápido, mano. E o meu não chega perto, velho. Você é muito sujo, mano. Que moleque sujo, mano. Olha lá. Então, mano, eu tô com meio de vida. Então, e eu tô com só 400, Gabi. Tá bom, vamos lá agora, vamos lá. Agora eu não vou mais regenerar, hein. Toma. Mas eu não consigo chegar até você, meu. Minha fruta é muito lenta. Toma. Nossa, velho. O pior é que eu tô gastando toda a minha estamina, velho. Toma. Tomou 100. Morreu. 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 Morreu, morreu. Morreu. Acabou a estamina aí, Gabis? Ah, velho. É só a chance, Crazy. Eu vou buscar ele na mão, mano. Sabe quantas de vida eu fiquei? Sabe quantas de vida eu fiquei? Eu fiquei com 20 de vida. É sério? Sério, 20 de vida. Nossa, mas você já regenerou tudo, né? Já. Ah, mano. Olha que moleque ridículo, velho. Crazy. Cara, quem tá dá empate, mano? Não, mano. Eu vou ganhar dele, mano. Eu quero que vai mesmo. Eu quero que vai. Eu vou ganhar dele. Ô, mapa, mano. Eu vou acabar. Eu não dava, não dava. É Deus. Caraca, que... Poxa, mano. 9 minutos de batalha, mano. Galerinha, é uma filha. Ridículo. Já era o mapa, mano. Já era o mapa. Já era o mapa. Mano, o pior é, só tem duas portas, mano. E tem três pessoas, velho. E aí? Ah, o Gabis não ganhou uma, eu ganhei outra, né? Vai ver o Gabis. Ah, Gabis, pode escolher a cor, mano. Já não tem mais mapa, não, velho. Qual cor você quer? Mano, qual cor que sobrou? Tem a verde e tem a... A verde e a cinza. A cinza? Qual você quer? Qualquer um. Mano, tchau. Eu quero a verde. Beleza, fica na verde. Eu quero a verde. Um. Ganhei. Gabis, ganhei. O que você pegou, velho? Dragon. Não, eu peguei a melhor fruta do Block Street. Eu peguei a Dragon. É a melhor fruta do Block Street contra a Dragon, legal. Tá. Você pegou a Leopard, né? Exato. Mas aqui você perde. Não, mano. Quer testar? É a Leopard, não. Rau, rau. Ó, um, dois, três e valendo. Eu vou te fludar muito esse... Ah, nossa! Que merda foi essa que você fez? Toma. Toma. Caraca, a Dragon tá aí dificíssima de acertar. Mano, você não vai. O meu ataque não pega. Ah, o último ataque não pega. Nem todos os ataques pegam, tá? Verdade. O meu primeiro não pega. Nossa, mas a Dragon é dificíssima de acertar. Beleza, acertei. Tá, já tive uma ideia. Beleza, vem. Tá. Agora aqui... Tá de frente? Toma. Nossa. Beleza. Tá, tá uma luta legal aqui. Eu tô... Quanto de vida você tá? Nossa, mas... Mano, eu tô com 764. Eu tô com 750. Caraca, tá muito equilibrado. Tá, pior que tá. Ai. Beleza. Toma, Gabs. Ah! É que demora, mano, meu, pra sair. Dá uma lagada. E eu não consigo te ver. Socorro, socorro. Acabou o tempo. Acabou minha estamina também, velho. Toma. Ai. Eu tô sem estamina, mano. Calma. Nossa, mas é impossível. Aonde eu tenho que mirar isso? Eu tô sem estamina. É, Gabs. É, Gabs. Nossa, eu tenho que mirar isso aqui pro chão, né, velho? Esse aqui eu tenho que mirar pro chão. Não é possível, mano. Como você acerta esse negócio, mano? Ô, você tá com quanto de vida, velho? Mano. Nossa. Se eu falar, você vai ficar muito convencido, velho. Não vou, mano, porque eu tô com muita pouca vida. Eu tô com 200. Mano, eu tô com 300. Tá muito de copa igual, velho. Olha isso! Na onde eu tenho que mirar? Passa o raço? Ô, o da Dragon não pega. O da Dragon não pega. Tá, só esse aqui. Eu dependo muito desse. Moleque. Mano, eu tô só com 100 de vida, mano. E você, Gabs? 150. Nossa, já era pra mim esse pá. Ai. Eu confio, Crazy. Eu não. Em que Crazy? Eu não vou. Ai, nossa, ele acertou ainda. Como ele acertou isso, velho? Não sei, mas aí você acertou. É, pra mim gera. Pra mim gera. Nossa, pra mim gera. Mano, o da Dragon não pega, mano. É impossível. Olha isso aqui. Caralho. Mano, o da Dragon não pega, mano. Eu achei a Dragon muito ruim aqui, velho. Cara, eu perco 150 de vida. Olha isso aqui, ó. Ó, se liga. Eu venho aqui. Calma. Vira a híbrida. Ó, eu tô mirando em você, ó. Calma. E ó, e não pega, ó. Pegou. Pegou um 1 de 4. Não, a Dragon... Eu vou de beijo. 70 de vida. A Dragon... Olha isso! Nossa, mano. Eu tive muito azar. Mas tá bom, todo mundo jogou bem. Não, todo mundo jogou bem, mano.